Oi, eu sou uma mulher, parda, de pele clara, cabelo comprido, preto, uso óculos e estou cadeirando. E vocês já repararam no elevador como a gente faz cada pergunta indiscreta e fica meio desconfortável? E nesses lugares, ultimamente, eu tenho ouvido cada pergunta inadequada. Não que eu me importe de responder, não, não é isso? Mas é que o elevador, né? É um lugar muito rápido e aí eu mais escuto é, o que você tem? Ou então, pergunto para quem está comigo, o que ela tem? A resposta é tão ampla, né? O que a gente tem? Era melhor perguntar do clima. Mas é isso, hoje a gente está aqui para contar histórias, então eu vou contar um pouquinho dessa história, como eu cheguei aqui nessa cadeira de roda. Aos 29 anos, um acidente de carro, eu quebrei o pescoço, que é a cervical, o segmento T5. Isso quer dizer o quê? Eu perdi os movimentos dos ombros para baixo. Isso. E aí, daí eu vou contar o que essa história trouxe para mim. Eu ressignifiquei a palavra movimento. Sim, porque eu parei totalmente. Eu não conseguia, no começo, nem levantar a cabeça do travesseiro. E aí, hoje, nós vamos falar de alguns movimentos que eu comecei a vislumbrar desse novo ponto de vista parado. E aí, o movimento do corpo, o movimento da alma e o movimento social. E nessa história, é preciso dizer que eu sou privilegiada. Sim, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o privilégio de ter quem assista, de ter os cuidados, de quem tire da cama, quem coça a ponte do nariz. Eu preciso de todos esses cuidados. Eu consegui desenvolver alguns movimentos ao longo desses 11 anos. Mas, graças à minha família, essa rede que me dá o apoio, que eu posso, hoje, estar aqui com vocês e escolher onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E aí, a gente sabe que máquina é uma coisa mais simples, né? A gente sabe que, se quebrar, se der pau, a gente reinicia primeiro, né? Primeiro conselho técnico. Se não funcionar, vamos levar do técnico. E se de tudo, acabou a peça de reposição, tudo bem. A gente está preparado, porque a gente sabe que, uma hora ou outra, isso vai acontecer. Mas, e quando isso chega na gente, a gente não está preparado, né? A gente não quer ir no médico, no técnico. E aí, a gente sabe o manual da vida. A gente sabe que, uma hora ou outra, a gente vai precisar de um conserto. Ah, mas então, o que que a gente faz? A gente reclama, a gente chora. Não adianta. No fim, eu sei. Isso faz parte. É importante essa fase. Mas, o que que a gente ganha? Nariz entupido. E, no meu caso, tem que chamar alguém pra ajudar. Mas, então, passado essa fase, que a gente tem que molhar a boca. Obrigada. A gente vai buscar soluções. E aí, passado esse momento, aceitando, o que que a gente vai fazer? O que que é inteligente de se fazer? Ninguém sabe, porque é uma incógnita esse caminho. Qual é a solução pra esses movimentos que não existem mais? Eu tinha muitas descobertas imensas, eu fiz, óbvio. Porque era um mundo desconhecido pra mim. Até então, eu não conhecia esse mundo da falta de acessibilidade. E aí, eu busquei, procurei, fora do país, pesquisas, muitas terapias e a frustração. Porque eu descobri que eu tinha que ou ficar o dia inteiro fazendo movimentos pra poder tentar recuperar ou aceitar e viver com os movimentos de outra pessoa. E aí, procurando, perguntei uma prima que era fisioterapeuta e ela me disse, olha, existe uma terapia incrível que tem resultados, nossa, fantásticos. Muita gente tem desenvolvido e é a terapia com cavalos. Interessante. Vamos procurar. É aí. Eu morava na época em Belo Horizonte. E aí, eu fui procurar. Me inscrevi. Ai, toda feliz. Era um serviço prestado pela Cavalaria da Polícia Militar. Eu me inscrevi. E eu esperei. 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 E a fila não andou. E as opções financiadas eram inviáveis. E aí, tudo bem. Eu conheci o Sara Kubitschek nesse meio do caminho, nesses anos de espera. E lá, ai sim, eu ganhei essa cadeira adaptada. As adaptações eles fizeram para o mouse para eu poder mexer no computador e ser livre novamente. Eu descobri a plenitude novamente, né? E a possibilidade de imaginar, de criar, de poder ser eu mesma. Porque com o publicitário, eu podia ali exercitar a minha criatividade. Santa tecnologia. Ah, isso. E aí, eu fui desconstruindo aqueles preconceitos que eu mesma tinha. E aí, foi que eu, voltando para Valadares, fui rever amigos, ver contatos, possibilidades de tratamentos aqui. E aquela minha prima, a Erika Guerrieri, me falou, olha, vamos, eu também vou para Valadares. O que você acha de a gente fazer uma associação? Levar essa terapia com cavalos para Valadares? Interessante. E aí, eu lembro do nosso pacificador, incrível, Gandhi, que disse sim, seja a mudança que você quer ser no mundo. E aí, sejamos então essa mudança. eu aceitei. Isso era em 2015. E a gente começou a fazer, movimentar as pessoas. E aí, com essa mente já liberta, esse movimento mais solto, livre, eu pude buscar e acreditar que esse sonho era possível. E a gente foi atrás de criar a Lomarca, plataformas digitais, e tudo isso movimentando pessoas que acreditavam nessa terapia, que era preciso, que era possível. E aí, depois de muito, a gente ainda pergunta, mas Camila, o que essa terapia com o cavalo tem de tão importante? Ela liberta, esse vínculo com o cavalo virou lei. Essa ecoterapia ou hipoterapia, que é a terapia com o cavalo, ela possibilita que a pessoa em cima do cavalo, ela sinta o movimento como se estivesse caminhando com as próprias pernas. Isso faz o estímulo motor, estimula tantas questões e ainda estamos com muitas pesquisas. E aí, a gente lembra que criar é uma questão de querer e vontade. Então, com muita vontade, dedicação, essa minha prima, Érica, ao longo desses anos, desde 2016, foi ensinando estagiários, crianças, cuidando dos animais. e hoje a gente tem dez funcionários, pessoas remuneradas, recebendo pelo justo trabalho, sete animais nessa equipe. E aí, a gente for fazer números em retrospectiva essa história, a gente sabe que os números não seriam suficientes para contar os resultados. E aí, a gente lembra que o que mais vale hoje, mesmo atendendo mais de 120 pessoas, ainda necessitando de apoio financeiro, porque empreender socialmente é um desafio e a gente precisa que as pessoas acreditem nessa causa. E a Ecovila, ela tem esse propósito de levar acessibilidade para que as pessoas possam ir aonde elas queiram e não aonde está adaptado. Que elas possam, como qualquer outra pessoa, usar os espaços que elas julguem são importantes. E aí, a gente volta para a nossa missão, que é sair das paredes e ver o ser humano como um ser integral, integrado com a natureza que se faz parte. e nós buscamos nessas histórias trazer essa vitória que a gente conquista como a do Nilson. O Nilson chegou na Ecovila numa cadeira de roda vítima de AVC, com uma mulher, filho pequeno, sem perspectiva, sem movimento das pernas, um braço e hoje, com um pouco mais, quase dois anos, ele já está andando de muleta, mas já está independente, livre, podendo voar para onde bem entender. E essa é a nossa missão, levar acessibilidade por todo lugar. E aí, esse movimento social das pessoas que se juntam para fazer a diferença, ela sim é importante. E aí, eu volto e pergunto para vocês, se vocês estivessem no meu lugar, qual movimento que vocês fariam para se descobrir? Esse foi o movimento que eu fiz para me reencontrar, para recriar e ser feliz. Sim, porque eu sou muito feliz. e aí, a gente lembra que o universo está em constante transformação, em constante movimento. E essa é a lei. E aí, fica a pergunta, essa história foi impactante o suficiente para sacudir vocês e fazer vocês moverem também? Então, vamos sacudir da cadeira e vamos transformar o mundo fazendo com que ele seja o lugar melhor, mais feliz, com mais amor e mais paz. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos